São Desidério, então tem a CSA Veredas Vivas, inclusive fica o convite para quem quiser fazer parte da nossa CSA, nós recebemos quinzenalmente cestas de alimentos orgânicos que a gente conhece os produtores e isso é uma relação de vocês saberem que você está comentando que as pessoas se mantenham nos seus territórios de origem e comentando que a gente tem um alimento de qualidade, né? Uma coisa que eles falam é a energia do alimento, porque o que acontece? Geralmente a gente consome um alimento que vem de uma cultura convencional que é pobre nutricionalmente. Então na verdade a gente pobre, mas assim, é como se a gente estivesse recebendo aqueles nutrientes que seriam necessários para as nossas funções celulares, para nos morrer aqui em pé, trabalhando. Vamos lá, aí assim, então você tem vários benefícios nessas relações, né? Desculpei alguns aqui, né? Então aceitar os alimentos da época, aceitar a amizade, a preço, a ajuda mútua. Então são outras formas de economia que a gente desenvolve aí a partir dessas, dessa, né? E de várias outras tecnologias sociais que estão surgindo por aí. E aí a gente entra na discussão sobre consumo e consumismo, né? São coisas diferentes, né? Quando a gente fala de consumo, a gente está falando do ato de utilizar um produto ou serviço para satisfazer as necessidades individuais e coletivas, né? E dessa maneira, aí entra a ação de comer, a ação de vestir, o lazer, né? Várias coisas que a gente necessita para a nossa vida. Agora nós fomos forjados no consumismo, né? Que é uma ideologia que serve ao capitalismo, né? Que é do quê, né? De gerar vazão aos produtos, fazer com que as empresas vendam mais. Mas coisas que nem a gente precisa, na verdade, para a nossa... Não é uma necessidade básica, né? Na verdade, são coisas supérfluas que a gente acaba gastando dinheiro, se endividando, tornando-se escravos do sistema. Então toda essa história que a gente já conhece, né? A gente tem uma grande parcela da população hoje endividada, né? Por conta desse consumismo feito, né? Sem a devida reflexão, né? Então é consumo, é consumismo. E isso cria confusão na cabeça das pessoas, né? Entre o ser e o ter, né? E aí, ou seja, as pessoas associam bem-estar e qualidade de vida atrelados a bens materiais. Isso está longe de ser aquilo que vai nos trazer essa satisfação e plenitude, né? De estar aqui nessa existência e nesse momento. Então eu coloco aí para vocês isso, né? Eu ia adentrar um pouco mais na questão do consumo, falar das origens disso, mas depois eu passo para vocês, se vocês quiserem, os slides da aula. Que aí eu entraria em questões, né? Ligadas a de onde surgiu. Não sei se vocês conhecem Freud, né? O sobrinho dele foi uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar com marketing focado para adentrar o inconsciente humano e gerar essas necessidades, que nem são necessidades nossas, né? Essa necessidade criada para que a gente entrasse nessa roda do consumo. Então, é uma coisa interessante. Aí tem a história, né? Das modelos que ele contatou para tomar uma passeata para estimular as mulheres feministas a fumarem e aí a consumirem um cigarro associando isso à causa feminista. E aí são várias experiências aí que foram geradas. Tem uma questão interessante que ele fala do consumismo e desejos, né? Então, quando começou a gerar e começou a surgir essa questão dessa necessidade de aumentar o consumo lá nos Estados Unidos, tem o Paul Maser, que é um banqueiro americano, ele disse assim, devemos mudar a América de uma cultura de necessidades para uma cultura de desejos. As pessoas precisam ser treinadas para desejar, para querer coisas novas, mesmo antes de consumir as antigas. Devemos mudar uma nova mentalidade na América. Os desejos de um homem, eles devem repressar as suas necessidades. E daí a gente vem, né? De onde estamos hoje e de onde surgiu toda essa concepção. Então, por exemplo, os carros vendidos como um símbolo da sexualidade ou da virilidade masculina, né? As modelos lá, fazendo propaganda dos carros, né? A moda, né? As roupas e acessórios com a expressão da personalidade. Quem já viu a propaganda lá da... da... Julia Roberts, do perfume lá? Lá, 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 vi... Não, eu nem falei o nome do perfume agora, mas eu penso assim. É um exemplo, que assim coloca como se fosse personalidade, né? É um perfume, ele expressa a personalidade de uma pessoa. Isso acontece muito no mundo da moda, né? Aí, é... Também falar... Aí eu entro na questão da obsolescência programada, como sabe que hoje os produtos sempre têm uma obsolescência programada. Acho que o primeiro que põe foi o da lâmpada, né? A lâmpada, ela foi desenvolvida para durar a vida toda. Mas, na verdade, né? Eles foram colocados uma obsolescência programada. E a gente hoje tem que comprar lâmpadas, né? Por conta disso. Tem uma lâmpada que ela está num grupo de bombeiros lá nos Estados Unidos. Ela está ligada, funcionando o tempo todo, desde 1901. Ela segue lá. Só para vocês terem uma ideia. Então, na verdade, a obsolescência da lâmpada é uma coisa planejada. Tem um documentário chamado O Século do Égono, que faço uma recomendação aí para quem quiser aprofundar e entender o que é melhor isso. Como sugestão também. Não sei se você conhece o vídeo, mas fala das coisas. Ah, sim. Eu vou passar ele, inclusive, para você. Eu queria passar, né? Mas ele tem oito minutinhos. Não sei se o nosso budget permitiria. Mas eu queria a função resumida de oito. Mas assim, pessoal. Nós estamos nesse... Nessa questão da cultura, não comprar, usar, descartar. Então, a gente tem outras opções aí, como a economia circular, para repensar, pelo menos, ter os três R's, né? E também, para a gente começar a desenvolver a consciência de consumo, que eu acho a mais importante na nossa sociedade. O vídeozinho da história das coisas eu mando depois no grupo, para quem quiser assistir. Tem a versão longa e a resumida. A resumida tem oito minutinhos. Depois vocês assistem aí, quando quiser. Mas que a gente consiga transcender essa questão da obsolescência programada. As criações... Um exemplo, as criações do modelo de carro todo ano. Que aí, todo ano, tem que trocar de carro, tem que trocar de celular. Que sai o mais novo, mais moderno, mais bonito. Então, entra em obsolescência programada também. O estilo de vida americano. Que, na verdade, hoje, nós fazemos uma cópia desse estilo de vida. Que, enfim, nos foi imposto como invasão cultural. E aí, a gente está seguindo dentro de uma lógica desse estilo. A moda fashion, a indústria da moda, né? Que ela explora bens naturais. Explora pessoas. É altamente poluente. Então, quando a gente compra uma roupa, a gente tem que ter consciência disso. De onde comprar, né? A questão dos correntes químicos. Enfim, várias questões aí ligadas. Mas aí, isso é um vídeozinho que eu ia passar, né? O cálculo da pegada ecológica, que eu ia falar. Que é um cálculo que foi uma metodologia criada pela WWF. Para contabilizar a questão ambiental. O impacto do consumo sobre os recursos naturais. Ele deve considerar o carbono, áreas de cultivo, passagens, florestas. Áreas construídas, estoques pesqueiros. Só que ela não leva em consideração resíduos sólidos e água, né? Esse cálculo. Então, o que aí não entra na conta, então, né? Não é um cálculo aí que reflete. Só para vocês terem uma ideia, se hoje a gente fosse consumir, como os americanos, nós precisaríamos aí de cerca de cinco planetas para dar conta do consumo. Se toda a população do planeta consumisse igual os americanos. Com relação ao consumo brasileiro, a gente precisaria de quase dois planetas para atender a essa demanda de consumo. Então, só para vocês terem uma ideia, avaliando aí, fazendo um panorama aí, de quantas terras a gente precisa para suportar. Olha, está coluindo a paz, viu? Uma outra questão também que eu acho que é muito importante trazer é a culpabilização individual dos impactos ambientais. Hoje em dia a gente ouve que a gente tem que fechar a torneira para a gente vai gastando água. A gente ouve que nós somos um problema de impacto ambiental, nós individualmente. Mas, na verdade, será que a gente é? Aí entra lá na água, né? Desculpa, fecha sua torneirinha, apaga sua luz, né? Não que a gente não tenha que fazer isso, não tenha que ter consciência, mas 70% da água é consumida pela agricultura. 22% é na indústria, o que a gente consome é 8% da água. Mesmo com desperdício, que a gente já tem, a gente poderia consumir menos, né? Principalmente dando a descarga com a água, vai todo dia lá no vaso sanitário. A gente poderia minimizar isso, mas ainda assim, não é, o problema não é nosso, né? Assim, do impacto tão exacerbado que a gente tem na nossa sociedade. Volto, né? Trago aqui para vocês que consumir também é um ato político. Então, para a gente começar a tomar isso como um ato político mesmo, e aí começar a pensar nas motivações que nos levam a comprar. E tomar cuidado com o valor simbólico na sociedade de consumo. Por exemplo, né, ofertas, vantagens, algo que reveta a consciência ambiental, né? O ecocapitalismo, né, que está presente nas nossas vidas cotidianas, para a gente começar a se atentar a isso. Por exemplo, o canudo de papel. Canudo de papel é ecológicamente correto, mas na verdade não tem que ter nem existido canudo, né? Então, a gente começa a questionar que essas coisas que não são colocadas como algo que está ligado à consciência ambiental. Então, para a gente começar a desenvolver essa consciência, né? E o estado de presença, ele gera isso, né? Quando a gente está ali, em estado de presença, a gente percebe o que a gente está fazendo e as escolhas que a gente faz. Eu falo que eu aprendi uma coisa assim, que sempre que a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem que se perguntar se isso é realmente necessário. E, às vezes, não comprar por impulso. Esperar ir para casa, pensar, deixar para comprar no outro dia, daqui três dias. Isso já é uma forma de a gente começar a ter tempo de pensar se eu preciso ou não consumir alguma coisa, né? Então, já é uma forma de minimizar esse impacto. Falar da ética do utilitarismo e a razão instrumental, né? Então, o bom é o útil, né? Os meios não importam, mas sim os fins. E qual que é a consequência, né? Que a gente tem hoje a natureza vista de forma instrumental. O instrumentalismo, a natureza está aqui para nos servir. E a gente precisa mudar esse paradigma, né? Quando a gente pensa de uma forma permacultural em nossas vidas, tá? Só para vocês terem uma ideia, 20% da população mundial consome 80% do que é produzido. Ó! Aos 80% restantes restam 20% do consumo. Dados interessantes. É possível inverter a lógica do paradigma da escassez? Economia. Na verdade, é você trabalhar com a escassez, né? Então, pensar que não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo, temos medo de que falte, né? Se temos medo de que falte, competimos para criar estoques. Quando diminuímos o... Quando criamos estoques, retiramos de circulação, diminuindo o fluxo. Quando diminuímos o fluxo, aumentamos o custo da transação. Quando aumentamos o custo da transação, excluímos aqueles que não podem pagar. E se excluímos aqueles que não podem pagar, a profecia se autorealiza e não tem para todo mundo. Aí a gente pode pensar numa economia de abundância, né? Que é o quê? Tem para todo mundo. Se tem para todo mundo, acreditamos que vai ter. Aí se tem para todo mundo, em vez de competir para criar estoques, colaboramos para criar. E aí quando criamos, aumentamos o fluxo. Quando aumentamos o fluxo, diminuímos o custo de transação. Quando diminuímos o custo de transação, incluímos aqueles que não podem pagar. E aí se incluímos aqueles que não podem pagar, a profecia se autorealiza. E a gente volta a pensar que tem para todo mundo. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso, né? Regras para as compras, né? Modo de produção, será que ele respeita aquelas três éticas da permacultura? Né? Relação de trabalho, respeita as éticas? Né? Pagamento justo para artesãos e produtores e prestadores de serviços. Na verdade, se a gente parar para pensar que não existe nada pior para uma artesão. Porque quando alguém tem que enxinchar o seu trabalho, né? Uma vez eu conversei com a artesão, lá na chamada dos viadores, ele falou assim que ele faz. Ele estava desanimado porque ele falou isso. Ele falou, tipo, qual o meu preço? Tenho trabalho me envolvendo, a minha atividade, toda aquela experiência acumulada. E aí quando uma pessoa chega lá e fala assim, pô, tu não dá para fazer mais barato? Mas no industrial a gente paga o preço que é cobrado, né? Então, para a gente começar a ter isso em mente, né? Os selos das empresas que são do orgânico, do amigo do meio ambiente, do decocet, né? Que usa produtos orgânicos, né? Então, são os selos que a gente tem hoje, né? Que podem dizer sobre alguns produtos, são coisas que às vezes a gente pode levar em consideração. Ou não, né? Porque a gente tem outras questões ligadas a esses selos. Então, eu diria assim, talvez a gente pudesse pensar em trabalhar com o consumo artesanal, local. Porque a gente sabe que onde vem, quem fez, né? E aí você tem uma relação diferente, né? Do que esses selos que são selos comerciais, dentro dessa perspectiva do ecocapitalismo, tá? E que a gente paga muito mais caro por conta desses selos. Então, esses selos são certificados que custam muito dinheiro também e isso entram na lógica do ecocapitalismo. Empresas transparentes, optar por empresas transparentes, né? Que mostram ali o que fazem, né? E que trabalham com uma perspectiva aberta, né? Para justa e transparente para as pessoas. E a economia do associativismo, né? Então, a CSA é um exemplo. E a gente fomentar esse tipo de organização que vai ser muito importante para a gente, né? Tem um parinho que eu acho bem interessante, que ele fala para a gente da sustentabilidade. A cultura sustentável que eu dei de novo, inclusive, né? Então, ele coloca lá cultura industrial em relação à cultura sustentável. Então, não renovável, não renovável. Ciclos lineais. A gente tem como ciclo, né? Efetivamente, quando a gente fala de fluxo de materiais, recursos naturais, baseado no consumo ou no estoque, né? A gente não gasta o recurso natural à toa. Então, organização centralizada, enquanto que a gente pensa em uma cultura sustentável em coisas que serão distribuídas, fortalecimentos do mercado local. Escala menor, né? Quando a gente pensa em algo sustentável, tem que ser uma escala menor. Dá para ter sustentabilidade em grandes escalas, né? Movimento lento na sustentabilidade. O feedback negativo é importante. O foco, né? Sempre nas bordas, não no centro. A atividade, ter sustentabilidade rítmica, né? Então, esse link orgânico, esse link importante, o pensamento no contexto sustentável. Ele é holístico e o gênero, não preciso nem dizer que ele é tendo, né? Em sua concepção, ok? Chile tem colonial, então, é um movimento de resistência teórico, político, epistemológico, a lógica da modernidade. Seria a gente construir pensamentos próprios baseados na cosmovisão dos povos tradicionais que nos servem. Já tem muito conhecimento ali, né? Que a gente pode tentar conhecer e tentar aprender com esses povos tradicionais para que a gente possa ter uma cultura permanente que esteja efetivamente integrada aos modos naturais de vida. Aí, seria isso. Não, mãe, não vou adentrar, mas acho que a gente pode parar, olha aqui. Não, mãe, não entra aí, 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 não entra aí. Pois é, ecologia profunda, a gente tem uma emergência de uma ética ecológica, né? Recomendo a gente estudar sobre a ecologia profunda, né? Que é do paradigma no qual o ambiente deve ser preservado apenas por causa da importância do ser humano, né? Então, da gente sair do ego, do antropocentrismo para o ecocentrismo, né? Então, uma mudança aí de paradigma em relação a onde estamos e em relação a esse modo, né? Aí tem os princípios, né? Que permeiam a ecologia profunda. Recomendo que vocês depois deem uma lida ali, se eu mando para vocês isso daqui. E também gosto de falar da ecosofia, né? Que é a ecologia, uma vertente da filosofia que leva em consideração a ecologia, né? Então, é um conceito que aproxima atitudes ecológicas com o pensamento ao se trato humano, né? Então, depende da harmonia e o fim da obsessão pelo progresso a qualquer custo, né? Leva em consideração algumas bases ecológicas do meio ambiente, das relações sociais, da subjetividade humana, né? O mental, para que a gente possa compreender o nosso meio em que vivemos e nos tornarmos conscientes em relação a tudo isso que nos permeia a todo tempo, né? Então, acho muito bonito esse circuito da dádiva ou a teoria da dádiva, né? Ela fala sobre essa questão do dar, receber e retribuir, né? Na verdade, eu falo que eu ia fazer uma dinâmica com vocês, mas é uma dinâmica bem interessante para quem for ensinar sobre as estruturas invisíveis, é convidar as pessoas para doarem um objeto, um presente para alguém. E aí você, quando a gente doa alguém, dá um presente a alguém, a gente cria uma obrigação face ao receptor que fica de lhe devolver o presente, ou seja, de lhe retribuir, né? Então, a gente entra nisso, né? Isso aqui é o símbolo do infinito, né? Então, ou seja, uma vez que a gente dá, aí a gente recebe, quem recebe retribui, né? E aí a gente continua mantendo o dar, né? O receber e o retribuir dentro dessa lógica infinita, né? Que visita as possibilidades. Foram as sociedades ocidentais que muito recentemente fizeram do homem um animal econômico. Mas, por enquanto, nem todos somos seres desse gênero. O homo, a econômicos não está para trás, está sim na nossa frente, como o homem da moral, do dever, como o homem da ciência, da razão. O homem foi durante muito tempo outra coisa, né? Então, que a gente leve isso, né? Para as nossas vidas, também recomendo aí estudar a teoria da dádiva também, uma coisa muito interessante aí, um profundo, né? Para falar sobre esse pipé, dar, receber, retribuir, que é tão importante aí na... E falo para vocês aqui, tem um provérbio, um provérbio Maori, que ele diz o seguinte, dar, tanto quanto recebes, e tudo estará bem. Então, ou seja, tudo que a gente recebe, que a gente possa retribuir da mesma forma, né? Para que a gente possa sempre estar nesse ciclo, né? De abundância e de prosperidade, né? Todos nós. Aí, eu tenho uma ferramenta muito interessante, que é o Dragon Dreaming, para trabalhar com projetos colaborativos, é uma metodologia de projetos colaborativos. Então, quando você vai trabalhar em equipe, em muitas pessoas, é uma metodologia muito interessante, né? Também vou deixar como uma dica aí, de um vídeo que fala sobre a metodologia, muito bacana, muito bonita, tá? E ela trabalha justamente o sonhar, né? Aí, o planejar, o fazer e o celebrar. Porque, na verdade, a gente tem que celebrar a vida, a gente tem que celebrar a comunhão, né? Desse grupo de conto que vai se juntar em prol de um projeto para executar alguma coisa que seja benéfica para todos. E, a partir daí, uma vez que a gente fala, a gente tem que celebrar, a gente tem que celebrar a vida, né? Todos os dias, então, deixo isso aí como uma inspiração aí, até para a gente mesmo, no futuro, de repente, é uma ferramenta muito interessante que a gente pode até aprofundar estudos, né? E aprender, porque os trabalhos colaborativos, eles são muito importantes quando a gente quer fazer coisas que impactem o número de pessoas grande dentro da comunidade. Então, isso é uma ferramenta aí que a gente pode trabalhar nesse sentido. Vale conhecer Worldpackers Workaway, né? Tem uma plataforma chamada Econave.com, que é uma rede que você tem... Você consegue encontrar redes de impacto ecológico, né? Então, assim, são locais que têm impacto ecológico, e aí você consegue achar por tipo de projeto, por tipo de ação, e aí você consegue localizar para você visitar a comunidade, ter outras experiências, sair por aí também, para se inspirar. Quando a gente se inspira fora, a gente ajuda o nosso ambiente, onde a gente está inserido. Por quê? Porque a gente traz coisas novas, a gente traz oxigênio, né? Inspirações. Então, é muito importante. E eu também falo do... Que é interessante conhecer, eu tive esse centro internacional de pesquisa para paz chamado Tamera, lá em Portugal. Inclusive, o Banco do Tempo foi uma invenção lá dos portugueses, né? Muito interessante. Por isso que o Bidizinho estava muito educado em português de Portugal. Eles têm algumas iniciativas interessantes. O Tamera, na verdade, é uma iniciativa de alemães, né? Dentro lá de Portugal. Mas é uma comunidade muito legal. Eu tenho um site deles, depois, para dar uma fuçada. E falar dos Zapatistas, né? Também lá no México, que é um povo que fez um levante, que vive lá numa outra forma de organização social, que acho que vale conhecer, né? Então, que eles estão fora do sistema, né? Tentando se manter aí afastados do que a gente conhece hoje como um sistema monetário, né? E político, a nível local, nacional e judicial. Bom, Bidizinho, eu queria só aproveitar para falar sobre essas experiências, né? Que na Bahia também a gente tem referência nisso, né? Sim. A situação teve os povos, que é muito inspirada, né? Na promoção da autonomia das comunidades Zapatistas, não é uma autonomia política, mas também uma autonomia bem permacultural. Quem quiser ler, né? É o livro Por Terro e Território, de Jorge Ferreira e Herácio Ferreira. Eles falam um pouco sobre essas experiências que eles estão construindo lá. E eu estou estudando um pouco sobre essas experiências justamente por entender que eles estão pautando uma proposta real, né? E eles, inclusive, estão teorizando também sobre isso. Então, a gente tem ecologia profunda, você falou que é ecosofia. Qual foi a outra antes? Ecosofia, ecologia profunda e a teoria da dádiva. Da dádiva, né? Tem a proposta de trabalho. Tragozinha. Tragozinha. Não. Eles estão falando que isso que eles estão fazendo, por exemplo, o Herácio e o Neto, que é o nome da liderança do MST, eles estão falando que o que eles estão fazendo é ambientalismo radical e popular. Assim como a economia solidária é solidária e popular, o ambientalismo que eles estão fazendo também é porque eles questionam a propriedade privada da terra. Então, essa terra que vamos fazer, toda essa ecologia, ela está na mão de quem? Vai servir a quem? E como é que a gente vai viver isso, né? A gente quer o quê? Autonomia dos povos nos territórios. E é isso que a Tê está fazendo. A gente está fazendo umas aliancinhas aí de transformar cultura com o Tê. Se quiser saber, na reunião de domingo a gente vai falar. Isso, minha mãe. Essa linha a gente vai compartilhando as informações. identificado com o Tê estávore. 1, 2, 3, 3, 4 e 5,